Fim de R, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime, falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção Segura aí Eu sou ímpa Tá até igual Eu começo Aí, do Precomeça, duas rimas quatro vezes de cada, certo? E aí, rapaziada, vem gerar o camão pra cima, só quem ama essa porra de hip-hop, certo? Vem gerar, naquela vibe, naquele modelo, isso aqui é o caldeirão, certo? Se rica, hein? Como eu vou descansar depois dessa, eu vou gastar meu ar agora, ó Toma 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 Tom do dia, cê vai levar um ataco, um pau, mas cê sabe que eu tô na moral, é melhor cê mandar rap nacional, não essas ideias de boçal. Na moral, vou te explicar, ô Dope, cala sua boca, nacional porra nenhuma, eu sou o Popó e eu sou filho da louca, isso daí que é real, irmão, isso é Guarulhos e lá, cê não tá preparado pra essa munição, é, você é vida louca, eu sei, mas será que cê vai te encontrar o pódio, também sou vida louca, eu deixei maluco, o cu cu do relógio, cu cu, cu cu, cê tomou no cu, sou old school, vida louca, também ama e também vai pro nacional, para com isso aí, não quero saber, na moral, eu só vivo minha vida, irmão, não vivo a vida dos outros, a diferença, eu penso no irmão, chão, mas eles não pensam em mim, por isso que eu sou sozinho, não pensam em mim, eu sou religado, esse ninja tá mandando um moinho, o ninja mandando um moinho, mas sabe que esse é o momento, foda-se todo moinho, quando eu rimo, é punchline no vento, é, a palavra não vai com o vento, essa é a minha virtude, pensa nos outros que não pensam em você, não é o máximo de uma virtude, não é virtude mesmo não, mas isso é diferença, eu sou humilde, e eles não, mas eles que entram em decadência, é, pra você ser petafica, cuzão, isso cê não entende, não precisam pensar em mim, eu que só atinjo a sua mente, é, entendi isso aí como é, mas cê sabe que você é um cuzão, humildade não se definia a pensar nos outros, sem tocar na mão, então toca na minha mão, por favor, tá vendo como você é humildade, mas eu também penso em você, então pode falar que eu sou underground, é underground, eu sou underground, você é meu irmão, e eu sou seu irmão, a rua é nóis, mas a diferença é que eu não tô no cambrulhão, chão, muitos que tão, são também meus irmãos, é, PJL pra eles, porque o Popó representa a rua, irmão. Aê, prole de imã, primeiro auge, muito barulho pra quem gostou das imãs do Dopré. �bou! Differentemente caldeirão, barulhos, barulhos, popopó! Aê, família, na moral, mano, vamo passar vibe aí mano, bagulha é a última tá ligado? Doble vai puxar mano, mas aí Quero ver todo mundo tem uma mão pro alto Tem preconceito e vai apoiar a cultura, porra, vem Um, 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 vai morrer Um, vai morrer, 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 vai morrer Um, o que não vê, sangue E o que vai escorrer? Sangue Um, um, um Legal, isso daí é real Pra mim o surreal é só passar a mensagem no instrumental Mandando uma batida não é perfeita, eu sou imperfeito Mas as ideias aqui se indireita Irmão, cê entendeu? Eu não faço direito Mas a minha imperfeição é o que me torna perfeito Pois cê sabe que eu quero paz Dissertamos tanto diferente é o que nos torna iguais É pra cê ver, por isso que eu sou igual você Eu faço R.A.B. e entendo meu proceder Eu salvo as outras vidas e esqueço as vezes da minha Mas isso não impede de mandar o rap dica Tá vendo como não é nós igual, vou além Que eu salvo as vidas, penso na minha também Sabe por quê? Eu faço assim Cê lembra que falaram que ninguém pensava em mim? Legal, por isso que eu falei, ninguém pensou Mas você pensou, isso foi raciocinou Por você ver que parágilou Você pensou tanto em mim que esqueceu de atacar, meu irmão, morô? Pensamentos vão com o vento Ainda mais um parceiro que tá fazendo um movimento Então tenho que pensar em você também Já que você é meu igual e lutar não tá bem Eu luto bem e luto mal A diferença é que quando eu caio eu tenho moral pra subir o degrau Chão, se você ver ninguém entende Isso daí, quem tá no fundo da lama o degrau não entende a mente Esses caras que se acham sagaz Que quando cai sobe um, aí quando cai volta dez Aí é foda, cê não tá nos meus pés É broxante rimar com você, você é um infiéis Terceiro 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 Ô, de verdade, só tá animado quem tá aqui na frente Terceiro, porra Ô, vamos animar, mano, de verdade Terceiro Mas tá animado querendo ver Calma aí, calma aí O terceiro Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Popô Ô, diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do Doprê Ô, diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do Doprê Ô, diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do Doprê Ô, diferentemente, muito barulho que é gostou das rimas do Doprê Tá parecido, certo? É isso, ele pediu, é isso E aí Caldeirão, de verdade, vamos animar nessa porra, mano Mor tiração do caralho, mano Nós tá aqui tentando fazer o bagulho, mano Aí, terceiro round O Popô começa, caralho, o Doprê responde O Amil, o Lú, é bom Vem, vem Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hippie! 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 Se vocês amam essa cultura, como eu odeio a ditadura, grita Hippie! 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 Legal, botaram o beat do sapota, isso é legal, o cara não foi tão bom, a sua rima não foi nem meio grau. É, isso aí já é verdade, não é meio grau, chamo no grau e ainda te atinge na punchline. Eu entendi o que cê falou, mas para de fumar, ou para de beber, ou para de rimar. O cara não foi tão bom, pra quem não tava lá, Guarulhos também é bom pra quem não vai vivenciar. O que não vivenciou? Tô vivenciando há 13 anos, me demorou? Jão, eu tô mais vivente e a sua feita, de vez comecei a batalhar tarde pra atingir os conscientes. Eu também, com 15 anos conheci a rima, mas cê sabe que a gente mantém a disciplina. Ô, pra mim são Zé Bumbum, há 13 anos em Guarulho, otário, eu tô a 21. Cê quer contar a idade? Eu tô a 25 e isso é só de idade. Jão! Você vê qual é da fita? É 13 só de rima, mas você não manteve sua círcula. Ah não, eu entendi, porque eu tô na moral. É 25 da idade, 13 é só no cerebral. Eu sou louco, maluco. Será que tu é o doidão? Será que cê pancou da mesma informação? Na moral, cê tem só 6 anos de rima, irmão. Não se compara ao 13, você tá ainda debaixo do pé, tá? Jão, você vem da costela de Adão, tá bem vindo? A diferença é que você não é meu irmão, vem daqui. Irmão, cê tem que entender, eu passo tipo um carro. Não vim da costela, fui criado no barro. Pra você entender, que minha rima te machuca. Eu vim da argila, estrutura é louca. Cês ouviram as rimas, é o terceiro, certo? Por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Popó. Uou! Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Enelie Dobre! Uou!